Meu pé é um toloso, biquíni é um boloso Tenho os peitos tatuados, bem atrás do pescoço E biquíni é uma delícia, vestida é um colar Day Tripper todo dia, tomorrow never knows Oito dias na semana, all you need is love Oh yeah, she loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah A música que é esta emessas não existe a música dessa canção e os mitos de soldado os mitos de soldado e esse mito da coisa assim e os mitos de mitos de mitos de briga na pera Amém. 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 Amém.